Eu sou estudante de relações internacionais, eu estou estudando português porque é uma língua da que eu gosto muito, desde que eu era uma pequena criança. Agora que eu tive a oportunidade de estudar a língua aqui na faculdade, eu achei muito legal. E, então, agora que eu estava estudando, a professora falou de uma missão ao Brasil, agora no 2010, que era para ir para viajar para o Brasil e conhecer o Rio, estudar na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E, então, eu falei para os meus pais, eles me deixaram. Chegando no Rio, eu achei que todas as pessoas eram muito legais, todas sempre estavam sorrindo, muito simpáticas. Na faculdade, eu passei um tempo muito legal com os meus companheiros, com os meus colegas. Muito perto da faculdade estava a praia, então dava para curtir a praia depois das aulas. As aulas não eram uma coisa muito chata, era uma coisa que você dava para estudar, mas também dava para conhecer da cultura. Nas aulas, as professoras sempre estavam falando de gírias, de músicas contemporâneas, não, coisas muito antigas. Depois das aulas, alguns dos meus colegas iam para a praia, outros iam para boates, para a Lapa. Também dava para conhecer coisas como o cocovado, o pau de açúcar. O Rio tem muitos, muitos lugares turísticos. Eu acho que a viagem para o Rio dá para melhorar o sotaque, dá para conhecer mais, para você abrir a sua mente e não estar sempre como acostumada aos costumes daqui da Colômbia. Sinal que também você pode ver como são as coisas no exterior, dá para você conhecer pessoas de outras partes, não somente brasileiros, porque no programa você conhece francês. Então, você conhece pessoas do mundo todo. Você conhece da sua cultura, da cultura deles. Dá para você comparar, para você ver quais são as coisas positivas que tem a sua língua, que tem a sua cultura. Eu acho que essa viagem ajudou muito para o meu vocabulário, para expandir o meu vocabulário, para conhecer gírias que antes eu não conhecia. Não sou do Rio, senão também de lugares como São Paulo, porque as professoras que eu tinha lá, uma era carioca, mas outra eu acho que não era. E ela também estava o tempo todo viajando para a Argentina, sabia como fazer para traduzir para espanhol. Ela conhecia o espanhol, então era muito fácil. Era muito fácil porque ela podia me dizer uma coisa em português, então me dizia o equivalente em espanhol e dava para eu entender melhor. O Rio é uma cidade muito linda, tem muitos contrastes. Você pode ver uma montanha muito grande e aí no lado a praia é muito linda. As praias são como as praias de San Andrés, uma coisa assim, na água muito, muito azul. A areia branca é muito linda. Eu achei muito legal o Rio, eu gostei. Também a faculdade é muito grande, é muito linda, tem muitas zonas verdes. E tem um rio que atravessa a faculdade, eu gostei muito da faculdade, é linda demais.